Eu lembro que quando eu tirei, eu fui o único 10 em redação, eu fui pegar o resultado na UFRJ, ali na Praia Vermelha. Aí eu liguei pra minha mãe a cobrar de um orelhão. Minha mãe atendeu o telefone. Aí eu falei, mãe, passei na UFRJ, fui o único 10 em redação no Brasil. Ela falou assim, não fez mais que a tua obrigação, não me ligue mais a cobrar. Pá, desligou na minha cara. Foi com essa dose de carinho que eu segui sozinho fazendo minhas coisas. Não, deu certo, mas eu fico puto quando a minha mãe chega pra mim e fala assim, ainda bem que eu fiz isso com você, porque transformei você nesse homem maravilhoso. Ela acha que foi do caralho pra mim, não foi não. Eu podia ter chegado muito mais longe se eu tivesse uma estrutura familiar sólida ali, um suporte. Eu era o Zuckerberg hoje, pô.